Não se intimide, não se limite a ser o que o mundo impõe Seja mais do que alguém que só existe Não se acomode, não seja molde De uma sociedade sem noção que dita seus patrões Amiguinho no Facebook, seguidor no Instagram Vai achando que isso vai te garantir no amanhã Não se iluda com status nem com prestígio, não seja banal Mas fuja da aparência do mal Vida no altar é pra poucos A quem queira ascensão e a quem se faça de louco Não se conforme com este mundo, não Teus procuros verdadeiros prontos pra menção Vida no altar é pra poucos A quem queira ascensão e a quem se faça de louco Não se conforme com este mundo, não Teus procuros verdadeiros prontos pra menção Vida no altar é pra poucos Diferente onde todo mundo é igual Seja como Cristo, seja fora do normal Não se permita ser cópia de ninguém Seja original, tenha um ideal que te faz alguém A modinha sempre passa, sempre vai E o que fica são os frutos do que você faz Vida no altar é pra poucos É pra quem sabe o que quer e sabe pra onde vai Seu proceder e sua imagem lá na rede social Deus conhece semelha e sua imagem lá na rede social Deus conhece semelha e sabe se é ou não real Não se conforme quando eu chego no mão As procuras é bater os contos pra mim só Convocado pro feat, eu preparei logo o kit Minha criat pela city, palavras são tipo riff Problemas que viram gif, minha dúvida era o seguinte Será que eu falo a verdade ou então escrevo um hit? Não querem ouvir palpite, discursão que não vive Espírito magro é feat, melhores filtros pro feat E a fé tá tipo nit, falo da gente sem crise Estamos vivendo tipo aquela série Green League Quem não voltar é pra poucos Há quem queira ser santo e a quem se faça de louco Não se conforme com este mundo não Deus procura os verdadeiros pontos pra mim só Quem não voltar é pra poucos Há quem queira ser santo e a quem se faça de louco Não se conforme com este mundo não Não procura quem queira ser santo e a quem se Large Aaaaaaah